E agora de António Boto Homem que vens de humanas desventuras Que te prendes à vida e te enamoras Que tudo sabes e que tudo ignoras Vencido o herói de todas as loucuras Que te debruças pálido nas horas das tuas infinitas amarguras E na ambição das coisas mais impuras És grande simplesmente quando choras Que prometes cumprir e que te esqueces Que te dás à virtude e ao pecado Que te exaltas e cantas e aborreces Arquiteto do sonho e da ilusão Ridículo fantoche articulado Eu sou teu camarada e teu irmão